Estamos aqui no bairro Passagem Cabo Frio Bairro Passagem, um bairro histórico aqui da cidade de Cabo Frio E do outro lado tem a ilha do japonês, sabe? Olha lá, já é ela ali É um bairro histórico, diz que foi o primeiro bairro daqui, Marcia Passagem? É, de Cabo Frio Cabo Frio disse que foi a terceira cidade do Rio de Janeiro É, e esse bairro aqui é o primeiro... Olha essa casa, Marcia Olha isso aqui Jesus Bairro da Passagem Muito lindo Meu Deus Considerado um bairro, o primeiro bairro de Cabo Frio Bairro da Passagem é muito bonito Olha que coisa fofa, Marcia Meu Deus Vou até ali Não tinha visto aqui não? Aqui não Nunca vi Nunca vim aqui, Marcia Olha que coisa Olha ele do japonês, né? É lá É lá? É lá? É lá? É lá? É muito bonito É lá? Realmente é espetacular Um paraíso aqui no Rio de Janeiro, cidade de Cabo Frio. Aí à frente você está vendo a Ilha do Japonês. Uma ilha também muito bacana de se visitar. O porto lá. Realmente um local lindo demais. Diz que aqui, Márcia, antes o que acontecia? Chegavam os escravos, tudo por aqui. Aí tinha aquele negócio lá que fizeram para os navios encostarem. Isso eu vi no YouTube. É muito lindo esse bairro, o bairro da passagem. É muito chique. Eu gostei daquela casa também. Nós estamos aqui no bairro da passagem. Junto com as minhas amigas, a Márcia, a Ângela. Esse bairro lindo que é aqui. O bairro da passagem é um bairro histórico de Cabo Frio. O primeiro bairro de Cabo Frio. Onde chegavam os escravos para trabalhar. Lá daquele outro lado você vê isso. Realmente é um lugar muito bonito. Lá à frente você vê a ilha do japonês. Muito bonito.